Olá pessoal, meu nome é Divani Planta, sou assistente social e coach do Tribunal de Justiça do Estado Sergipe e vim aqui partilhar com vocês uma experiência incrível de mentoria que eu fiz com Alas e Lima. Há mais ou menos um ano eu iniciei a mentoria com ele e na ocasião eu estava passando por uma separação difícil com crianças pequenas, um desafio de relacionamento intenso e minha intuição foi escolher a mentoria com ele, com Alas e Lima e foi o melhor caminho de fato, porque não só consegui atingir os meus objetivos que eu havia estabelecido na ocasião que era superar aquele desafio que eu estava venciando, o outro objetivo era expandir o meu propósito de vida que hoje já realizo isso através do meu trabalho de terapia quântica online, também vou lançar o coaching grupo online que é um trabalho que eu já faço há alguns anos no Tribunal, com excelentes resultados, bem como o EQC também tem tido excelentes resultados. E além disso, além dos dois objetivos que eu havia estabelecido na ocasião, também houve um bônus maravilhoso, inesperado, que é a elevação dos níveis de consciência, exatamente. Então, como eu falei, havia iniciado no nível de consciência do medo, dez meses depois eu já tinha atingido o nível de consciência da coragem, exatamente. É uma escala que me teve de Hawkes, né, que ele estabeleceu, e ela é logarítmica, ou seja, 10 elevado a 100. E, além disso, para minha surpresa, no dia de hoje, uma amiga radiestesista, me deu, o meu nível de consciência atual, é a disposição, e eu estou muito feliz. Então, por tudo isso, é o que eu recomendo, por mais, a mentoria com Alice Lima. Façam, vocês não vão se arrepender. Além de transformar a vida de vocês, vocês saírem dos desafios que vocês estão venciando, realizar os objetivos a que vocês pretendem, além disso, vão expandir também seus níveis de consciência. Então, recomendo por demais. A palavra que eu tenho para dizer agora é gratidão, né, gratidão eterna e sucesso para cada um de vocês. Tchau, tchau.